Oi gente, no vídeo de hoje eu vou reproduzir uma maquiagem minha de 2015, tava conferindo aqui no vídeo É um tutorial de maquiagem que eu gravei em vídeo e tal, eu tava assistindo ele e eu vi que muita coisa mudou assim na maquiagem Porque de 2015 pra cá, algumas coisas assim no meu gosto, do jeito que eu gosto de fazer a maquiagem Produtos também que eu usava, o jeito que eu aplicava a ordem dos produtos era muito diferente Então eu acho que vai ser legal eu assistir aqui a maquiagem junto com vocês e reproduzir e fazer tipo a minha versão 2019 aqui junto com vocês Então se você gosta de vídeos assim de maquiagem ou relembrando vídeos antigos, né, clica muito, muito, muito aqui no gostei Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos e é isso, vamos lá que eu tô animada e curiosa pra ver isso daqui O vídeo é só uma musiquinha assim de fundo, eu fazendo passo a passo Ó, o vídeo é uma make coringa, eu falava que essa maquiagem é rápida, fácil e combina com tudo, com todas as cores de batom Eu começo aplicando o corretivo em forma de triângulo, ou seja, não tem primer, não tem hidratante, não tem nada É o corretivo mesmo, mas como as coisas mudaram, né, a gente percebeu que preparar a pele antes faz diferença A maquiagem dura mais o acabamento, fica mais legal, é o que eu vou fazer aqui junto com vocês Eu vou pegar uma água micelar aqui e vou só limpar o meu rosto mesmo, porque eu tô com um pouco de corretivo aqui Pra deixar a pele bem preparada E o próximo passo vai ser aplicar um hidratante Eu sempre gosto de aplicar um hidratante ou um primer ou um hidratante e primer Mas ultimamente eu tô amando usar esse daqui, que ele é tipo um serum É um hidratante que tem uma textura bem boa pra pré-maquiagem, sabe? Como vocês viram aí no vídeo, eu aplicava o corretivo antes da base Eu sei que algumas pessoas gostam de fazer assim, mas hoje em dia eu prefiro aplicar o corretivo depois da base Eu acho que funciona melhor Mas eu vou fazer desse jeito que eu fiz aí no vídeo Vou pegar essa paleta aqui Eu vou deixando o link dos produtos que eu tô usando aqui na descrição Com esse pincelzinho aqui menor, eu vou fazer tipo eu fiz no vídeo mesmo Vou aplicando assim, nesse formato de triângulo Ó, já sabia gente, porque esse formato aqui, ó Ajuda a iluminar mais o rosto, né Tá, aí eu aplicava o corretivo assim, ó Já na pálpebra também Pra ajudar a fixar mais as sombras depois Eu espalhava com os dedos Então eu vou fazer isso também Nossa, tão bom, tão engraçado Se fosse pra eu espalhar com o pincel, eu espalharia com uma esponja aqui Algumas coisas eu vou mudar, mas eu vou tentar seguir a risca aqui Próximo passo, como vocês viram aí, é aplicar a base Na verdade eu nem usava base, era BB Cream Aí eu vou usar... vou usar BB Cream não, vou usar a base mesmo, gente Eu usava um pincel língua de gato pra espalhar E eu ia esfregando assim o pincel E eu não aplicava muito, então eu não vou aplicar muita base não E vou espalhar com um pincel assim, ó Esses pincéis Kabuki Ao invés de usar pincel língua de gato Vou espalhando e dando batidinhas também A base que eu tô usando é essa daqui, ó Da Too Faced A minha cor é a Natural Beige Essa base é muito boa Eu gosto bastante do acabamento dela O bom de aplicar o corretivo antes é que você já economiza na base, né Porque você não precisa aplicar tanta base assim, né Porque o corretivo já deu uma cobertura ali Então, ó, tá vendo que cobriu bem e eu apliquei pouca base Pronto, reparem que, né, como eu falei, não apliquei muito Então ainda dá pra ver um pouco as manchinhas de acne É aquela cobertura mais leve mesmo Pra seguir aqui a proposta da maquiagem que eu fiz Depois eu fui aplicando um pó translúcido da Mary Kay Eu lembro que eu gostava bastante, assim, das coisas da Mary Kay Eu usava muito Hoje eu vou usar esse pó aqui da Darlis Que também é um pó translúcido Com essa mesma proposta, um pó solto, assim Só pra selar mesmo, tirar a oleosidade, matificar, né, a pele Inclusive, me conta aqui nos comentários Quando você começou a me seguir? Se foi mais ou menos nessa época? Se foi antes ou se foi por agora? Me conta aqui o que eu quero saber Aí, pra corrigir as sobrancelhas Eu usava um lápis universal da Vult Eu até gosto de usar lápis hoje em dia Mas eu prefiro usar ou um gel de sobrancelhas Mas como eu já comentei com vocês Ultimamente eu tô amando usar o corretivo mesmo, né Esse corretivo aqui mais escuro Pra corrigir E a minha sobrancelha não tinha um desenho muito certinho, né Mas eu gostava bastante de preencher, né Pra dar um formato mais legal Próximo passo é fazer o contorno do rosto E eu lembro que eu não tinha, tipo, contorno, assim Aí eu usava uma sombra marrom E olha, nessa época eu já fazia contorno, viu? Vou usar essa paleta aqui da The Balmy E vou usar esse tom aqui Até lembra bastante esse tom de sombra que eu usava E é engraçado, gente Olhando aqui o meu cabelo curtinho Ao mesmo tempo que parece que tem muito tempo Parece que foi esses dias, tipo assim, que o tempo passou rápido Hum, contorno do nariz, ó Eu fazia o que eu faço até hoje Aperto assim o pincel E vou espalhando aqui, ó Agora eu faço um delineado de gatinho Só que tem uma coisa assim, engraçada Que eu fazia primeiro o delineado Antes de aplicar a sombra no côncavo E ainda falava Fazer o delineado antes de aplicar a sombra Ajuda bastante Mas na verdade eu acho muito mais fácil se aplicar hoje em dia, né Aplicar a sombra antes ou depois aplicar o delineado Mas não sei, né A vida é assim A gente cada época faz uma coisa, né Na maquiagem, muda Se você tem dificuldade de fazer delineado de gatinho Ou até mesmo de marcar o côncavo Tenta fazer desse jeito que eu fazia Vai que fica mais fácil, não sei Mas vou pegar aqui também uma caneta delineadora Essa daqui é da GOSH É maravilhosa A ponta dela é bem fina Bem pretinha, assim Nossa, sério, é super pigmentada Vou usar esses corretivos aqui, ó Só pra dar uma limpadinha aqui Aí eu falo assim Reparem como ficou mais fácil de marcar o côncavo Assim, eu achava mais fácil encontrar o meu côncavo com o delineado de gatinho Agora eu uso uma paleta da Maybelline Que tinha tons nudos Eu amava essa paleta Eu não tenho ela mais Achei um tom de marrom mais acinzentado Que parece mais esse que eu usei Essa paleta aqui da Luizance É uma paleta, na verdade, pra sobrancelhas Vou usar esse tom aqui, ó Bem mais acinzentado Usava um pincel menor primeiro E vinha bem assim no côncavo mesmo Bem certinho Sem esfumar muito pra cima, sabe? Pega essa dica Se você é iniciante e não consegue esfumar bem a sombra Criar um degradê Essa dica aqui funciona bem Não precisa ser necessariamente um tom mais acinzentado Eu quis pegar aqui pra ficar mais parecido com a maquiagem que eu fiz, né? Mas você pode pegar um marrom mais escuro Que seja um tom mais quente mesmo Mais chocolate Pronto Só assim Sem esfumar nem nada Eu lembro que eu assisti aqui Eu até falei Gente, eu não vou esfumar, não é possível Mas eu esfumei Eu peguei uma paleta Parece muito com essa paleta aqui da Duda Fernandes Assistindo o vídeo eu até achei que era ela Aí eu vou pegar esse tom de marrom aqui mais claro E mais quente, assim, mais laranjinha Parece muito, gente É muito parecido com a sombra que eu usei E vou aplicar aqui acima Pra criar mais um degradê aqui Aí eu pegava uma sombra mais clarinha Que tinha ali na paleta Num tom, assim, mais metalizado Vou pegar essa daqui E aí eu aplicava, assim, abaixo da sobrancelha Aí eu voltava com o delineador Pra deixar ele mais pretinho Porque a gente vem com a sombra, né? Aí acaba tirando um pouco da pigmentação aqui do delineado Aí, naquela paleta da Maybelline que eu falei com vocês Tinha um tom que eu amava iluminar, assim, ó No cantinho do olho Mas aí eu vou usar esse tom aqui, ó Que é um tom brilhosinho, mais rosado Eu acho que vai ficar legal Nossa, pera aí Eu iluminava muito Eu subia com a sombra até aqui, assim, ó Aí o mesmo marrom que eu usei, né? Acima do marrom mais acinzentado Eu apliquei aqui, assim, ó Embaixo da linha W Hoje em dia eu não aplico muito sombra, assim, embaixo, não Só quando é uma maquiagem mais forte, assim Mas eu gosto de deixar aqui embaixo sem nada Mas naquela época, de forma alguma Eu sempre aplicava sombra aqui embaixo Ou um lápis, alguma coisa assim Ah, eu usei o rímel de Colossal da Maybelline Eu amava essa máscara, gente Sério, eu amava muito Eu até tenho dela ainda hoje Não essa, né? Especificamente Mas eu tenho lá em casa Só que eu esqueci de trazer Eu trouxe essa daqui Trópico Que eu tô usando bastante E eu não aplicava cílios postiços nessa época Assim, era raro eu usar Eu não sabia aplicar Não tinha Eu usava só a máscara de cílios mesmo Como eu já falei com vocês Ultimamente eu quase não tô aplicando cílios, gente Tô usando mais só a máscara mesmo Ah, eu queria muito ter usado essa mesma máscara Eu falei, nossa, eu tenho ela Então eu vou usar, né? Só que eu esqueci Como vocês repararam O olho ficou bem opaco Nessa época as sombras mais opacas Assim, mate, né? Tava bombando muito Então não tinha muito esse negócio de sombra Sombra líquida Eu nunca nem tinha ouvido falar O metalizado era só aqui no cantinho Mas aqui em cima mesmo Eu lembro que essa fase Era muita sombra mate mesmo Pronto, apliquei Borrei aqui um pouco Porque acontece, né? Ah, eu aplicava máscara aqui embaixo também Sério, gente Hoje, eu até aplico sombra Aqui assim, às vezes Não é sempre, né? Como eu falei Eu gosto de deixar sem nada Mas quando eu aplico sombra Eu nem aplico máscara Mas eu sempre aplicava sombra E a máscara aqui embaixo também Eu achei que essa sombra Que eu apliquei aqui no cantinho Não tá brilhando muito bem Assim, ela tá meio apagada Vou pegar essa daqui da Duda Fernandes Que ela é mais brilhosa E o batom Eu lembro que eu apliquei um que era mais Tipo, meio roxo Meio rosa Eu não achei um tom tão parecido Assim, na verdade Não deu pra ver tão bem Assim no vídeo, né? Mas eu separei esse daqui Da Yes Cosmetics É a cor tinto Aí eu falo no vídeo Que essa maquiagem combina Com qualquer cor de batom Mas, gente Eu não apliquei iluminador Nem blush Eu não usava Engraçado Eu vou aplicar aqui daqui a pouco Com vocês Peraí Pronto Nossa, gente Tô achando muito estranho aqui, ó Eu não tenho costume de passar A sombra aqui e o rímel, né? Hoje em dia Eu tô achando um pouco diferente Eu vou até pegar Um pouco de pó E aplicar aqui, ó Na região das olheiras Porque eu achei que ficou um pouco carregado Vou aplicar blush Eu acho que deixa A pele mais harmoniosa E iluminador Eu vou usar Essa sombra aqui da Duda Fernandes Eu lembro que Nessa época Depois eu comecei a usar iluminador Só que como eu não tinha um produto Que era iluminador, né? Eu gostava de pegar a sombra, assim Mais brilhosa E usava como iluminador Então fica a dica aí pra vocês Que não seja também muito branca, né? Que seja algo mais Serolado Dourado E pronto, gente Foi esse o resultado final Sério Eu achei Que ficou muito parecido Sério Eu achei até que A minha fisionomia Ficou mais parecida com antes Lógico que eu mudei, né? Dei uma atualizada Passei um blush Um iluminador O esfumado eu também fiz Mais suave mesmo Do jeito que eu gosto mais ultimamente Mas é isso Eu amei reproduzir essa maquiagem Se vocês quiserem mais vídeos assim Me contem aqui Eu tenho várias maquiagens, né? Tenho até passo a passo em foto Nossa, no blog, gente Muito antigos Muito mesmo Eu tenho umas maquiagens Sem esfumar Coloridas Enfim, se vocês quiserem Eu posso ir trazendo aqui E ir adaptando elas, né? Atualizando Uma versão como eu faria hoje mesmo Então é isso Vou me contando tudo aqui nos comentários Um beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau 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 Tchau